Mais uma capital vai aderir ao Sonegômetro. Destaque de Salvador com Dalmi Campos. Salvador vai participar da campanha do Sonegômetro, que denuncia o alto valor em dinheiro sonegado no Brasil e é uma das novidades do segundo encontro nacional dos procuradores fiscais que acontece aqui na capital baiana. O Sonegômetro integra a campanha nacional da justiça fiscal, quanto custa o Brasil pra você. O objetivo é conscientizar a população brasileira sobre a urgente necessidade de mudanças no sistema tributário.